Natal é tempo de multiplicar a paz, é tempo de multiplicar o amor e a esperança. Natal é tempo de multiplicar a economia no Tatico, confira! Nesta sexta, açúcar Itajá 7,49, detergente em poriel 4,29, crime escala 2,99, cidra cerezer 2,99, beba com moderação. Bombom Lacta 4,85, feijão Guará 1,79, arroz doura 5,85. Natal do preço baixo, Tatico, barato todo dia.